A Polícia Militar de Arasatuba descobriu uma casa que funcionava como depósito para o crime. Pois é, o integrante de uma quadrilha especializada em furtos foi preso. Repórter Jessica Tábua está no quartel da PM e ao vivo tem as informações pra gente. Tábua, bom dia pra você. Como os policiais conseguiram chegar até esse criminoso? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você. Bom dia pra quem acompanha o SBT Interior. Olha, a Polícia Militar chegou até esse criminoso por meio de análises do setor de inteligência da própria Polícia Militar após uma onda de furtos registradas aqui na cidade de Arasatuba. Pra falar melhor sobre esse assunto, aqui ao meu lado está o tenente da Polícia Militar, Weidman. Tenente, bom dia pra você. Esse criminoso que vocês prenderam morava em uma casa que também era usada como depósito do crime, né? Exatamente. O indivíduo que foi preso na data de ontem, ele utilizava a própria residência pra guardar os objetos, produtos de furto, que ele cometia aí juntamente com alguns integrantes de uma quadrilha. Quais objetos vocês localizaram nesse local? Naquela residência foram localizados diversos produtos eletrônicos, televisões, aparelhos celulares, câmeras fotográficas, diversas peças de roupas, além de um pé de maconha, um revólver calibre .32, várias munições, diversos produtos. Mas o criminoso não foi preso por vocês nesse local e sim em outro endereço, né? Isso. A gente teve informações que ele poderia estar na residência, né? E, diante dessas informações, foi solicitado o mandado de busca e apreensão pra aquela casa, né? E, durante o cumprimento do mandado, ele não se encontrava na residência. E, efetuando as diligências, né, separando os produtos, né, vistoriando a residência, nós tivemos informações de um morador próximo, que não quis se identificar, dizendo que ele poderia estar na casa de um tio, né? A casa é essa situada no bairro Ilda Mandarina. E, diante dessas informações, uma equipe se deslocou até a residência do tio e lá ele foi encontrado. E também encontraram vários produtos ilegais por lá também, né? Isso. Durante entrevista, né, o tio dele acabou confirmando que, dentro da residência, ele possuía algumas munições de arma de fogo, algumas carabinas de pressão utilizadas pra caça e alguns petrechos também utilizados pra caça. O tio foi preso, mas pagou fiança, né, tenente? Isso. Em razão da posse irregular das munições, ele também recebeu voz de prisão, foi conduzido, juntamente com o autor dos furtos, pra central de flagrantes. Porém, lá foi arbitrado fiança, ele pagou e foi solto. Enquanto esse criminoso, você mesmo disse que a suspeita de vocês é que ele praticava os crimes junto com outros integrantes de uma quadrilha. Quantos integrantes, mais ou menos? Na data de ontem, foram cumpridos cinco mandados de busca, né? Em cinco residências, de três indivíduos. Uma do indivíduo preso, né, e nas outras duas não foram encontrados ninguém. Esse criminoso de 35 anos parece que tem uma lista grande de furtos, né, também de roubos, de outros crimes. Sim, ele possui uma extensa ficha criminal, né, e dessa vez a gente conseguiu prendê-lo em flagrante. Tá certo, então. Obrigada pelas informações, tenente. Só um complemento, Casa Grande. Esse criminoso passou agora de manhã por uma audiência de custódia e está sendo encaminhado agora mesmo pra cadeia de Penápolis. Eu volto com você. Tá certo, Tábuas. Obrigado pelas informações. A gente observou, enquanto a Jéssica fazia a participação dela ao vivo, algumas imagens, né, de todo o produto apreendido. Me dá as imagens novamente. Eu quero compartilhar algumas informações complementares com os amigos que estão em casa. Tinha tanta coisa, mas tanta coisa apreendida do plantão policial que além das salas dos investigadores, sala do escrivão, foi preciso levar produtos também, sabe pra onde, meu amigo? Pro banheiro do plantão por conta desse volume de tanta, mas tanta coisa realmente sobre isso. Tem tanto produto apreendido que a polícia civil pediu o seguinte, pessoal, quem foi alvo de furtos recentemente em Arasatuba, vá até a delegacia tentar reconhecer os produtos. Tem eletrônicos, tem bebidas, roupas, joias, enfim, tem muita coisa mesmo que foi apreendida. Então, quem é de Arasatuba e foi alvo de criminosos aí nas últimas semanas de 2017. E nesse comecinho de 2018, vai buscar informações e vai tentar encontrar produtos que foram furtados. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.